Oi! Hoje a gente vai fazer como as nossas antigas e vai costurar. Costurar não, a gente vai bordar que é diferente. Porque eu fiquei vendo várias customizações do Pinterest em vários lugares que uma roupa se transformava pelo simples fato do bordado e eu fui percebendo que bordar não é uma coisa tão difícil, tão assustadora quanto parece. Eu vou te dar várias dicas pra você customizar várias roupas da sua casa e fazer elas ficarem totalmente novas. E pra você fazer isso, anota tudo que você vai precisar. Você vai precisar de linha das cores que você quiser fazer o seu enfeite. Eu peguei de várias cores aqui porque a gente vai inventar moda mesmo hoje. Essa aqui é uma linha específica pra você bordar. Porque ela é grossa, então você não precisa passar a linha várias vezes. Na verdade ela não é grossa, mas uma linha dela tem várias outras linhas. Então fica delicado e parece que você costurou várias vezes, mas você teve bem menos trabalho. Então, meu anjo, você vai precisar de uma agulha também. A agulha pra bordar, ela tem que ser um pouquinho maior aqui, ó, na abertura que ela tem pra entrar a linha. Senão não vai entrar. Você vai precisar de um lápis ou uma caneta. Isso aqui é um bastidor. São duas madeirinhas aqui, ó, plástico, depende. Uma é pequena e uma é grande e você consegue esticar o tecido que você vai bordar. Não é 100% necessário, mas vai ajudar muito mesmo. Esse aqui eu paguei R$14,00. E é claro, algo para bordar. Eu vou pegar o meu bastidor e vou colocar aqui na parte das minhas calças. Da minha calça, que é uma calça só. A menor parte fica embaixo da área onde você quer e a maior parte fica em cima. Você vai fazer basicamente isso aqui. Só que o jeans é meio grosso, né, gente? Nossa, mas que bastidor grande bosta, né? Tem alguns bastidores que tem um parafusinho que você consegue regular essa parte de cima pra você poder usar em tecidos diferentes. Essa aqui não deu, mas era a única que tinha lá na loja. Então, né, fazer o quê? Aqui nessa calça eu vou decorar com várias estrelas espalhadas por toda essa perna. Então eu vou desenhar aqui estrela, que eu não sou muito bem em desenhar, mas eu vou tentar aqui. Então eu vou fazer uma estrela. Ai, socorro. Bordar é mais fácil que desenhar pra mim. Ficou meio torta, mas eu acho que tá aceitável. E essa é a graça, né, de você fazer a sua própria calça, a sua própria decoração. É realmente não ficar perfeito, é ficar do seu jeito. Porque se for ficar perfeito, a gente compra da fábrica, mas não tem a mesma alegria. Essa aqui é a paleta de cores que eu vou usar na minha calça, que eu vou começar com esse aqui, pra vocês verem bem. Pra fazer o nozinho, pegue o seu dedo. Aí você vai enrolar na ponta do seu dedo, segurando aqui em cima, e vai enrolar. E vai segurar os dois. Quando você segura os dois, você vai enrolar pra frente aqui, ó. E aí você vai ter esse lacinho. Você segura aqui em cima e puxa pra baixo. Agora, a ideia é você vir daqui até aqui, onde tem a divisória entre o outro bracinho da estrela. E aí você vai voltar lá pra cima. E vai fazer isso até você terminar. Só que é importante que as linhas tenham a mesma altura. Então, eu não vou fazer uma linha reta seguindo isso aqui. Eu vou descer ele na diagonal aqui, ó. Depois que eu preenchi todo o bracinho aqui, ó, da estrela, eu vou vir pra estrela do lado aqui em cima. E vou trazer nessa direção da estrela que já está completa. Bom, gente, eu vou falar aqui pelo microfone, porque ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Se eu começo a falar enquanto eu tô bordando, sai tudo cagado. Aí vocês viram que as minhas estrelinhas, elas saíram parecendo estrela de criança. A gente se importa? A gente não se importa. Porque bordado é uma parada que é sempre legal. Só que aqui eu vou explicar enquanto eu faço, porque eu quero bordar uma coisa que é muito importante pra mim, que é minha doma do curso de gastronomia. E eu quero fazer algumas florezinhas bem retrôs na manga dela. Então, o que que eu fiz? Botei lá, martelei o negócio redondinho ali. Pra deixar bem reto o tecido e facilitar. E aí, com o lápis eu fui desenhando onde eu quero que fiquem minhas folhas. Primeiro eu desenhei os caules pra ver a altura que cada um ia ficar, pra ficar bem distribuído. E aí eu fui desenhando flores diferentes. E aqui eu vou te explicar algumas técnicas. O básico pra você conseguir bordar uma doma inteira, se você quiser. Primeiro eu coloque seu fio. Dê um nó no fio e passe ele por baixo da blusa. Cuidado na hora de bordar as coisas pra ver se você realmente bordou do jeito certo. Se realmente tá do lado certo, se não tá do avesso ou virado de ponta cabeça. Porque isso parece meio óbvio, mas acontece muito. Certo! Esse primeiro ponto, você começa ali embaixo. E você vai fazer ele parecer que ele tá fazendo uma curvinha. Que ele tá fazendo uma espiral. Então, como você vai fazer isso? Você vai colocar a linha. Vai dar uma distanciazinha. E você vai segurar com o dedo uma bordinha ali. Pra você não puxar todo o fio. Porque você vai enfiar a agulha de novo por baixo. Aonde acabou a última parte da linha. Exatamente como vocês estão vendo aí. Coloquei a agulha. E aí eu vou dar uma ré com ela. E sair com ela pela lateral. Pra fazer os meus galhos, um de cada lado, de uma maneira fácil. Eu primeiro coloquei lá na ponta do galho. Mesmo tendo uma grande distância. E aí eu coloquei minha agulha na parte do caule. Onde ele encontra com a ponta. Assim você vai conseguir uma curvinha bem tranquila. Assim a própria linha do caule vai te ajudar a colocar tudo no lugar certo. E vai terminar bem mais rápido. Bem mais rápido mesmo. Quando chegar no final, você segura uma barriguinha ali. E aí você vai passar a sua agulha por dentro dessa barriguinha. Você pode torcer ela assim o nó fica mais forte. Ou você pode passar várias vezes a agulha por baixo. E puxar com delicadeza pro nó não se montar lá em cima. Pra ele ficar lá embaixo. E você vai trazendo com a unha, aperta bem. E corta o excesso. Próximo ponto de caule que eu vou dar é bem parecido. Só que em vez de eu passar pelo lado. Eu vou passar no meio. E eu vou vir um pouquinho antes de ele terminar. Então tá vendo? Coloquei o fiozinho. E eu vou voltar minha agulha no meio da linha. Coloquei o fiozinho. E voltei minha agulha no meio da linha. Ah, pra você fazer a folha tem algumas maneiras também que eu vou te explicar. Uma dela é você indo fazendo em linha reta. Seguindo o desenho da sua folha. É o jeito mais básico e simples de fazer uma folha. Porque ele vai aumentando e diminuindo sozinho. Uma outra maneira de você fazer uma folha bem bonita. Quando você quer ela bem pequenininha. É você pegar o mesmo buraco perto do caule. E só levando a linha pra longe. Que foi o que eu fiz nessa folha aí. Eu fui seguindo o desenho da minha folha. Mas na hora de voltar com a linha eu fui trazendo ela pelo mesmo buraquinho. Assim todas elas ficaram concentradas e abertas fazendo uma ponta. Olha que neném! Essa folha! Foram basicamente esses dois pontos que eu usei pra fazer todos os galhos das minhas plantas. E agora eu vou te mostrar como fazer as flores. A primeira flor que eu vou te mostrar é uma rosa. Um botãozinho de rosa. E você vai começar fazendo um pontinho bem no meio dela. Eu desenho um círculo ali só pra eu ter um parâmetro. Depois que você fez esse ponto ele vai ficar uma linha reta. Você vai cruzar uma outra linha reta com ele. Só que você vai deixar uma barriguinha. Vai passar a agulha por dentro. E aí que você vai puxar. Assim as pétalas vão começar a se formar. E aí você vai contornando a flor nos espaços que você acha necessário. Então você vai indo, circulando ela. Tentando intercalar tudo pra que fique bem parecido com uma rosa mesmo. É só fazer isso até o final. Não tem erro. Esse próximo ponto você pode fazer pétalas de flores. Ou pode fazer algumas outras árvores. Ou pode fazer várias coisas. É só você enfiar a sua agulha lá. Puxar uma barriguinha da linha. Puxou a linha. Aí você vai botar ela pra baixo de novo. Dando bem pouquinho espaço. Mas cuidado pra não botar no mesmo buraco. Senão a linha vai sair, né? Mas você coloca as duas juntinhas. Vai ficar essa dobrinha ali. Essa barriguinha. Você vai segurar ela um pouquinho. E vai voltar com a agulha. Da parte de trás pra frente. No ponto onde você quer que fique o comprimento da sua pétala. Então eu quero que ela fique desse tamanho. Por isso eu vou lá e puxo aí. E depois eu faço várias outras. Assim eu consigo ter várias pétalazinhas. E fica muito neném. Olha que bonitinho. Essa florzinha azul aí eu não fiz nada demais. Além de furar o meinho do desenho da flor. E ir fazendo pro lado. Não tem segredo. É tipo básico mesmo. Assim é só ir indo. Na fé de Deus. Que vai dar tudo certo. Essa flor é um pouquinho mais complexa. Porque ela tem as pontas finas. E também é a mesma técnica usada pra fazer algumas folhas. Eu vou pegar a ponta lá onde termina a minha pétala. Bem naquela pontinha mesmo. E vou descer até a parte do miolo da minha flor. Vai ficar essa linha reta. Aí eu vou começar a cruzar as linhas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou subir a minha agulha lá em cima. Um pouquinho pra baixo. Bem do ladinho da minha ponta da flor. Pra ela fazer aquela ponta. Se você subir muito pra cima ela vai ficar meio arredondada. E eu vou cruzar e trazer ela bem pra parte onde você enxerga a divisória de uma pétala e da outra. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou colocar ali um pouquinho mais pra baixo e vou cruzar pro lado oposto. E assim eu vou fazendo até chegar no final da pétala. Ele vai ficar esse trançadinho. Coisinha mais bonitinha. Olha só. E agora é só você fazer a mesma coisa em todas as outras pétalas. Tcharam! Pra fazer uma flor comum é só você ir pra cima e pra baixo. Seguindo o desenho da imagem. Ou não. Porque eu desenhei igual o meu nariz. Daí na hora de costurar eu não segui exatamente o desenho. Mas tudo bem. Fui fazendo ali uns mais altos, uns mais baixos. E deixei o meinho pra preencher depois. E foi assim que ficou a minha doma. Ai meu Deus! Pena que agora as faculdades estão todas paradas. Mas eu não vejo a hora de voltar pra faculdade e fazer uma bela de uma refeição usando a minha doma super bordada. Tenho certeza que vai deixar até minha comida mais gostosa. Ai gente, resolvi costurar também. Porque minhas peças de roupa estão ficando sem graça, vendo as da Kim. Então eu peguei uma linha preta. Passei ali na agulha com muito sofrimento, muito carinho e sofrimento. Dei um nozinho no final igual a Kim. E comecei a costurar. Eu passei o nozinho da parte que não vai aparecer pra parte que vai aparecer. Pra poder começar o miolo do girassol. Em vez de eu fazer linear minso, eu comecei a trançar os fios. E vou fazendo isso até eu formar todo o miolo. Costura, costura, costura. Fiz uns errados ali, ficou um miolo meio torto. É o que tem pra hoje, né? Aí no final eu fiz um embolo de fio ali pra poder terminar o miolo. Era pra ser um nó? Era pra ser um nó? Foi um nó? Foi um nó. Ninguém nunca mais vai conseguir desfazer esse nó. Então eu troquei minha linha pra uma linha amarela. Porque eu tô fazendo um girassol e os girassol são amarelos. Até onde eu sei. Comecei saindo do miolo e indo pro um pouquinho mais longe do miolo. Pra fazer uma pétala. Faz sentido? Não sei se faz. E dessa vez em vez de trançar os fios, eu fui fazendo um do ladinho do outro. Só que o primeiro ali do meio, ele é maior. E daí dos lados eu vou diminuindo pra fazer o formato da pétala. E depois que ela tá de um tamanho bom, eu começo a aumentar o tamanho dos fios pra fazer uma pétala maior. Só que depois que eu percebi que eu não ia conseguir fazer isso, eu desisti. Comecei a fazer tudo de um tamanho diferente do outro. E no final ficou até que bonitinho. Então eu continuei, continuei. Fiz até eu formar todas as pétalas. Olha que bonitinho que tá ficando, que nenenzinho. No avesso eu também fiz um monte de nozeira pra não soltar o fio. Eu poderia ter feito bonitinho igual a quem fez? Eu poderia, mas eu não sabia fazer. Aí eu fiz aquilo ali, eu sei, eu tenho certeza que nunca vai soltar. O primeiro ficou maior ou menos. O do meio ficou Chernobyl. E o terceiro ficou uma gracinha, vai dizer. Ah, meu Deus. Eu ganhei esse alstar de Natal, mas eu queria fazer umas florzinhas em volta dele. Então eu peguei uma caneta e comecei a desenhar uns ramos. Eu não devia ter feito com caneta, porque ficou aparecendo depois. Então faz com lápis. Terminei de desenhar os raminhos e peguei um fio verde. Comecei a costurar de dentro para fora. Bom, esse não tem segredo. Foi um atrás do outro ali, seguindo o desenho do ramo. Ai, mas prepara os dedos que doeu esse, porque o tênis é meio grossinho. Aí doeu um pouquinho os dedos. Gente, realmente, não tem segredo. Não sei nem como explicar, porque não tem segredo. É só seguir o desenho. Aí no final você dá aquelas nozeiras dentro. E começa de novo o outro raminho. Entre cada raminho eu fiz um miolo de flor. Porque eu vou fazer três florzinhas no meio dos ramos. Esse também não tem segredo. Comecei a fazer um monte de ponto um em cima do outro, até formar um miolo redondinho. Então, boa sorte. Peguei o fio azul, porque eu achei que ia combinar com o amarelo. E comecei a fazer as pétalas das flores. Saindo do miolo, dando uma distância e voltando para o miolo. Você vai ver que esta mágica forma flores. Mas basicamente é fazer igual o girassol. Só que menorzinho. Olha lá como ficou. Que gracinha. Olha que gracinha que ficou. Parece que eu saí do Pinterest. Oh, meu Deus. Eu sou muito gracinha. Ai, gente. Eu casaria comigo. Eu não gravei porque eu achei que não ia dar certo, mas eu peguei uma camiseta branca e eu desenhei todo em torno de um coração. Olha, meu Deus do céu. Que gracinha que ficou. Olha que delicado. Olha o meu coração está na minha camiseta. Agora que eu te ensinei várias maneiras de bordar umas flores por aí, é só você soltar a sua imaginação e bordar tudo que você vê pela frente, porque o bordado é lindo. Tchau, galeras. Tchau, galeras.